E o que que tu imagina pro teu futuro agora, cara? Nada, véi. Eu tô de boa. Só curtindo a vida. Cara, eu nunca fui um cara de pensar em futuro. Você acredita? Eu sou muito do presente. Eu sou muito do agora. Eu acho que pensar em futuro é queimar neurônio pra uma coisa que nem chegou ainda. Eu acho que é essa porra que traz ansiedade toda a galera. Então eu nunca fui. Desde criança, nunca... Minhas tias vinham. Você tem que pensar no seu futuro. Eu digo, ó, peraí. Deixa eu viver aqui logo esse negócio que eu tô... Essa etapa da vida que eu tô agora. Deixa eu entender aqui. Então eu não sou de pensar. Eu não sou de projetar futuro. Esse negócio de conectar com o presente é forte mesmo. Eu sou muito mais presente e acabou. E o futuro nem veio, véi. Nem veio. A gente tá sempre acumulando coisas que nem chegou ainda. A gente tá sempre demandando uma parte, uma energia importante da sua vida. Pra um negócio que não tá nem aí. Hoje é ontem. É muito maluco isso. Então eu nem costumo falar de futuro. Porque tô vivendo o presente mesmo. O presente tá muito bem. Tá muito... Tá feliz. Fala umas coisas do presente aí que rolou foda ultimamente. Cara, a gente vai fazer um filme, né? Da nossa história. Vai ter um filme bem legal aí. Tava decidindo... Maneiro. É, vai ter um filme da história. Ideia é tua? É ideia... Não, eu sempre quis fazer um filme, né? Mas é a ideia da produtora, de uma galera que tá reunida aí. Gigante, inclusive, nisso. E vai ser um filme com três etapas da minha vida. O Carlinhos, criança na vila, minha parada de adoção. Que eu sou adotado por uma mulher preta, surda e que me criou e tal. E aí vem a parada da minha orientação sexual e o meu marido, como a gente se conheceu. E vem o Carlinhos, que faz sucesso na internet até o pico, entendeu? Então vai ser três histórias em um, então... Caralho, mano. É segredo quem tá produzindo? Cara, é segredo quem tá produzindo. É segredo toda essa parada. Menos um filme, porque eu sempre falei sobre isso. Agora que a gente bateu o martelo, mas em breve a gente volta aqui. Caralho, mandaram um filme, imagina. Tu que vai escolher o ator que vai ser o Carlinhos? Cara, eu quero opinar nessa parada. Porque é identificar, bater energia. Mas vai ser massa. Porra, que foda essa parada aí. Tá legal? Tu tem algum livro contando tua história? Não, o livro eu não quis fazer, não, ainda. Mas te procuraram? Já, procuraram. Ah, com certeza, né? É, várias vezes. E tipo, eu digo, vai... Livro, não. Eu acho que tem que fazer um filme que tem mais legal. Tem que fazer um filme, caralho, porque eu sou o Carlinhos Maia, irmão. Vai fazer livro do Flow, porra, não fode. E, tipo, deve ser loucura isso aí, cara. Mas o teu público te cobra agora que você ficou mais ricão? Eles ficam enchendo o teu saco? Falar assim, caralho, agora o Carlinhos Maia não é mais da gente. Não, não, não. No começo, sim, mas eles entenderam que... Porque eu nunca me distanciei das raízes, né, velho? Sempre tô por lá, sempre tô com a minha galera. Então, meus amigos nunca mudaram do começo. São sempre os mesmos. As mesmas pessoas que andavam no início, eu ando. Então, eu nunca vim morar aqui em São Paulo, por exemplo, né? Então, pelo tamanho que a gente já tá na internet, eu ia pra mim estar aqui há muito tempo. Com certeza. Pelo contrário, eu deixei programas de televisão aqui, voltei pra Alagoas e... Sou feliz lá, velho. Eu preciso daquela energia, entendeu? Você não saia do Brasil, mora nisso, né? Não, não. Eu gosto demais do meu país, velho. Eu também gosto. Eu gosto pra caralho do meu país. Eu acho meu país fantástico. Já viajei muito o mundo, já fiz show. Já fiz turnê na Europa, fiz turnê nos Estados Unidos, assim. Da hora. Tudo lindo, tudo mágico, mas meu país é foda, velho. Eu amo meu país, sabe? Independente das mazelas sociais que existem, tem muita coisa boa aqui, a gente foca... Porque o brasileiro não sente orgulho do Brasil. Não. Esse é o grande problema do... Não, eu tô falando por mim. Sim. Não, eu não sinto. Então, exatamente. Eu sinto orgulho do país como as pessoas. Mas a nossa nação, como o Estado, as organizações políticas da coisa aqui, eu tenho um pouco de asco. Mas é justamente isso. Enquanto a gente não se decidir parar de brigar por um lado, não vai mudar, né, velho? Também acho. Então, enquanto a gente ficar igual torcida de futebol e tratando política como a Flamengo e Vasco, não vai mudar. Também é. Então, isso não depende de A ou de B. Depende de todo mundo dizer assim, agora é todo mundo junto pra uma coisa melhor. E essa é a direção que a gente vai... Ou a gente vai ficar brigando, finalizando uma guerra pra começar outra. Então, isso é mais uma consciência social ampla e que a galera tem que começar a entender e parar com essas briguinhas chatas do cacete. De aí, por que você não vota no meu candidato? Você não fala mais que você... Não, não é isso, velho. Ou vai todo mundo pro mesmo lado e começa a fazer uma comunidade. Eu até dou essa dica que se faça uma comunidade todo mundo por uma coisa só. Ou então, sempre vai ser assim. Mas no meu país mesmo, do Brasil e das pessoas e do povo e dos lugares, é um dos países mais lindos do mundo, velho. Sim, isso é verdade.